Oi, bom dia gente. Hoje está um diazinho meio nubrado aqui, ó. O presidente Figueiredo. Mas hoje eu estou querendo fazer um serviço, mas um serviço diferente. Como eu sempre gosto de estar mexendo. Então eu vou fazer hoje uma adaptação, né? Eu comprei a Starlink, a segunda geração. É boa, eu adaptei ela lá atrás. Mas não fiquei satisfeito, né? Até mostrar como é que eu fiz. Eu fiz um ponto e botei ela a coisa. Só que não se tem, na verdade, confiança de andar com ela, né? Aí agora eu estou mexendo aqui. E estou pensando, eu comprei essa terceira geração, né? E estou pensando em botar ela aqui, ó. Nessa capa aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Vou botar ela nessa capa. Porque essa capa eu tenho a opção de botar ela para um lado. Com força, né? Para o outro. Com força. Ou para frente. Ou para trás, né? Então, quer dizer, eu vou ter um ângulo que eu precisar e vou ter como movimentar ela se for preciso. Porque a outra tem um motor. Essa não tem um motor. Mas ela tem um poder de visão maior. Então, como eu adquiri ela, eu vou vender essa minha segunda geração. Que ela até é mais interessante, mas para a zona rural, para outro ponto assim. E essa aqui, a terceira geração, eu pesquisei e achei que ela é melhor assim para um motorhome. Porque ela é maior, só que ela é mais fininha. Ela não dá duas polegadas de altura. E a outra com a embalagem, a caixa dela dá mais de 30 centímetros. Depois eu vou comparar uma caixa com a outra para vocês verem. Então, hoje eu estou querendo, vou tirar essa capa aqui. E vou tentar sentar ela aqui em cima. Passar o fio por aqui. Trazer para algum ponto aqui. Botar o roteador dela aqui dentro. E deixar fixa no ônibus. Aí vai ficar melhor. E a outra, se eu não vender, eu vou deixar lá para o sítio. Quando eu suspendo o apagamento, quando eu for lá para dentro, eu ligo. E desligo a hora que quiser. Tá bom? Então, vamos seguindo aí o vídeo aí para vocês verem como que vai ficar. Pronto. Está aqui, ó. Como eu falei, eu vou tirar esse... Eu não sei como é o nome disso aqui. Mas, ó, a saída do ônibus, né? Que já tem nele mesmo. É uma peça bem funida, né? E eu tenho a opção de subir lá em cima com ela. Subir. E fazer limpeza lá em cima nas peças. Ou não. Então, primeiro passo. Eu vou tirar esses parafusos aqui. Ou esses aqui. Vou ver qual que vai ficar mais fácil. Talvez seja mais fácil esse aqui, ó. Esse de cima. Eu tiro ele. Três parafusos aqui. E quatro aqui. Porque aqui tem essa... Aqui nem precisa. Porque aqui eu consigo... Abrir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu consigo abrir, tá vendo? Nem precisa. Só tirando... Esse aqui já resolve. Esses três. Então, eu vou tirar. E vou mostrando para vocês. Pronto. Já tirei, ó. Já está solto. Tirei só esses três parafusos. São os parafusos muito grandes. Vou dar uma polegada, mais ou menos. Uns 20 centímetros. Uns 20 milímetros, né? Uns dois centímetros. Aí, eu vou tirar ela aqui agora. Aí, fica esse buraco aqui. E vou mostrar aqui. Vou arrear ela para mostrar. Pronto. Já tirei ela. Ficam só essas duas peças aqui, que é o que levanta. E essa aqui é o que eu consigo manusear um lado e para o outro. É bem furnido isso aqui, que é colocado na estrutura do carro, né? Do ônibus. Então, fica bom. E ele ainda tem essa peça aqui na frente, ó. Que serve para não estar uma pancada de vento e arrancar ela fora, né? Quando ela está fechada. Então, eu vou ter esse espaço aqui, ó. Para poder sentar ela. A antena. Vou dar uma limpada aqui. Isso aqui é bicho que fez sujeira aqui. Então, eu vou medir ele para vocês verem. Está aqui, ó. Eu vou medir ela. Ela eu tenho aqui de largura. Deixa eu puxar aqui para ver, né? Quanto eu vou ter de largura. Deixa eu ver aqui que eu estou tendo dificuldade. Estou com a mão só e a treina é minha molenga. Eu tenho aqui 70. Assim, bem generoso, né? 70 por 65. Se eu não me engano, a antena eu tenho nela total. Eu tenho... Eu vou medir ela para ver. Mas eu acho que é 50 e pouco ou é 40 e pouco. Então, eu vou ter bastante espaço para sentar ela aqui em cima. Fixar. E eu tenho a vontade que isso aqui é fibra. Então, eu vou poder fazer uma adaptação. Fibrar ele e dar um acabamento que vai ficar bom, né? Então, bora ver. Eu vou juntar as duas antenas. Eu vou levar para a macenaria agora para mostrar para vocês. Que é onde eu vou fazer a adaptação aqui. Essa aqui é a comparação da caixa antiga. Não. Da caixa da segunda geração. Que é uma caixa... Deixa eu medir ela aqui. É uma caixa de 37 por 27 por 62. É uma caixa que é um pouquinho menor, assim. Mas é bem mais alta, né? Aqui eu tenho uma caixa... Isso aqui é a nova, no caso aqui, ó. Tem uma caixa de... 9 centímetros de altura. Aqui eu tenho 45. E aqui eu tenho... 65. Quer dizer, essa aqui é a... A área de receptação é maior. Mas não tem um motor. Aí para mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui... Na nova, né? Na terceira geração. Eu tenho 37. 37 não. 38. Ou 59. Na mais antiga, que é essa aqui, ó. Na segunda geração, que é essa aqui. Deixa eu cortar essa caixa aqui. Para vocês verem melhor. Ela fica nessa posição aí. Eu tenho... 30. Por 52. Então, comparo uma com a outra. Na... Essa aqui está sentada em cima da mesa, né? Como se fosse a compra é na outra. É isso aqui, ó. Isso aqui é bem maior. E essa daqui, ela montada, ela vai ficar a essa altura aqui, ó. A montada vai ficar a essa altura aqui. E essa aqui está montada. Os pezinhos dela. Essa aqui já está no pezinho, que é essa aqui, ó. Entendeu? Então, por isso que eu optei por essa aqui. Pelo tamanho que vai ser maior aqui da área de recepção, né? Aí aqui está... Vem a nova, né? Vem o manual. Toda ela vem, esse papel aqui. Eles usam isso aqui para proteger aqui em cima, sempre. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, né? Não sei, né? E essa aqui vem, aqui, ó. Vem um roteador diferente. Vem o mesmo carro, só que encaixa diferente. Vem uma fonte, que aquela lá não tem fonte. Não sei se é vantagem ou desvantagem. E vem um cabo de força, né? Essa daqui eu gostei, que aquela lá não tem, foi isso aqui, ó. Essa aqui vem duas portas aqui atrás, ó. Para eu ligar um cabo de rede, né? Cabo de rede ou botar outro roteador para distribuir sinal. Então, ela tem essas duas portas. Vamos ver se tem alguma coisa escrita. Tem aqui. Não sei para que que é. Tem um corafuzinho aqui. Tem as duas portas iguais. E vem essa chavezinha, essa portinha aqui. Você tem que ter cuidado para não perder, porque ela é solta. Ela não tem uma drogadíssima, não tem nada. Aqui está dizendo que é cabo de força. Tem símbolo de força. E aqui, que é a recepção. Mas, comparando os dois roteadores, está aqui, ó. O tamanho, proporcionalmente, vai ser o mesmo. Só que esse é uma torre e esse aqui é um cantinho mais adequado, né? Mas, se for fazer, esse aqui é um pouquinho maior e é mais estreito. E esse aqui é mais largo, né? E mais alto. Mas, está aqui os dois, ó. Os dois, ó. Então, o meu pensamento agora é botar esse daqui no... no motorhome. E essa daí, vou levar para o sítio ou vender. Quanto é energia? Essa daqui é 75 watts de consumo. E esse aqui, deixa eu ver aqui. O consumo dele é 57. Quer dizer, gasta menos, né? De 110 e 240. De 100 e 240. De 2,5 amperes. 50 e 60 watts. E a saída e o consumo de 57 watts. Total. Mas, está aí. Então, eu vou montar e vou mostrar para vocês. Está bom? Agora, já tirei aquelas caixas daqui. Só para ter uma ideia, né? Como que eu vou fazer. Que não vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar. Vai ser no próximo vídeo, né? Então, meu propósito é recolher isso aqui. E adequar ele aqui, ó. O que eu vou fazer, se Deus quiser. Vou botar ele aqui. Para ele ficar nessa tampa aqui. Porque essa tampa aqui, lá no motorhome. Ela tem esse movimento. Se eu quiser, eu faço isso. Eu faço isso. Para frente ou para trás. Então, eu vou começar esse processo. Para botar aqui. No motorhome. Como eu vou adaptar nessa tampa aqui. Tá bom? Porque essa é a original do ônibus. E eu não mexi nela ainda. Eu vou mexer pela primeira. Pronto. Tá aí, ó. Essa aqui é a tampa. Do solto do ônibus, né? Do motorhome. Eu risquei o tamanho da parabólica dela, né? Vou chamar de parabólica. Porque eu não sei como é o nome daquela peça. Chamando de parabólica. Risquei o tamanho. Esse risco externo. Esse interno, eu medi 4 centímetros para dentro. 4 centímetros para dentro. Para eu poder ter o espaço onde eu passar cola para firmar ela, né? Que eu vou colar ela, né? Colar e vedar. Vamos ver, né? Se vai dar certo, né? É o risco, né? Então, tá aqui. Aqui, eu tô pensando, como ela tem um grau, eu tô pensando em cortar aqui ela nesse grau. Ela não, cortar essa peça aqui nesse grau aqui, ó. Que é para ela sentar aqui e eu ter o espaço de botar a cola. Porque aqui em cima, eu vou fixar um acrílico para proteger ela. Que eu não deve ser frágil, mas eu acho que é frágil. Eu não sei se o acrílico vai interromper no sinal. Mas se for como vai ser um negócio externo, eu tiro. Entendeu? Então, esse aqui é o que eu vou, o procedimento que eu vou começar a fazer agora. Agora, eu vou cortar. Vou mostrar aqui dentro como que é. Eu acho que aqui é o oco. E vou aproveitar e encher ele de espuma expansiva dentro, né? Pronto, tá aqui, ó. Usei a chama de poletriz ou esmerilhadeira para cortar, né? Cortei. Pensei que era fibra, mas não é fibra, é plástico. Por isso que é mais ruim de cortar ainda, ele é mais duro. E ele esquenta muito, né? Aí fica a coisa. Aí tirei, ó. Aqui dentro já tem uma espuma. Normal dele. É aqui onde eu quero fixar, vou furar aqui. E vou fixar ela. Bora ver, né? O plástico é bem grosso, ó. É um poleletano. Não sei, né? É um plástico bem interessante, grosso, forte. E já tirei. Moral, só partir. Como eu falei, ó. O tamanho dela é esse aqui. Então, eu quero sentar ela aqui assim, porque ela não vai ficar zero a zero aqui. Ela vai ficar um pouquinho acima, né? Vou sentar um pouco dela aqui nesse lugar. Não sei como é que eu vou cortar isso aqui. Mas talvez só tire aqui. Só pra ir sentando ela mesmo e fazer o surto que precisa, né? Então, vamos lá. Eu fiz o buraco aqui. Fiz aqui, ó. A cava dela. Vou encher de espuma espanceira aqui. Vou furar esse buraco. Esse buraco é pra poder ter acesso por dentro. Pra poder botar o fio e tirar. Botar o cabo, né? Aí ela vai ficar aqui. E ela vai ficar aqui assim. E vou moldar ela aqui, ó. Moldar ela aqui. Pra ficar nesse tipo aí, ó. Nem muito alto, nem muito baixo. Mas eu vou fazer uma entradazinha aqui pra o vento passar por cima. E passar por cima aqui também. Essa área todinha. Pra poder, quando eu estiver andando, o vento não dar e não arrancar ela fora, né? Pra não perder. Bora aí, né? Bora ver. Continuando aí pra ver como que vai ficar. Pronto. Pra fazer o furo, eu recolhi essa broca de 55. Vou fazer dois furos dela pra ficar 55 por 11. Agora vou botar ela na furadinha pra ver, né? Vou retirar essa aqui. Pra guardar. Pra não ficar. E vou fazer esses dois furos aqui, ó. Um na frente do outro. Que é pra eu unir e fazer a entrada pra eu poder botar e tirar o saco por dentro do carro, né? Uma hora que eu precisar dar uma manutenção, a gente tem que sempre mostrar o acesso, né? Pronto. Agora eu peguei, ó. Aqui, ó. Centro. Os dois centros. Como que vai ser dois furos. Tá aqui. Nesse esterísticozinho. Vou furar. Pra fazer a janela pro teu acesso por dentro. Já tá aqui fora da máquina. Vou furar isso aqui, ó. Tá bom. Não pode esquecer. Não pode esquecer. E aí esquenta, derreta o plástico, vai ficar quente aqui, e vai sair as duas peças aqui ó, sair, tá aqui o fundo. E agora, o que que eu vou fazer nesse fundo? Vou pegar o tico-tico e vou acertar aqui, unir um com o outro aqui, pra ficar uma porta com um bom acesso, né? Bora lá. Pronto, agora, já tirei o miolo, aqui ó, acesso, pra eu botar e tirar o cabo, né? Com ela, pronto. Estou a escar nessa tampa, né? Se não der certo, vou ter que arrumar outra tampa dessa, vai dar certo. Vou usar a espuma expansiva, que eu sempre tenho, que é pra poder encher isso aqui ó, só pra tirar a vibração ó, e vou botar ela já aqui, tá bom? Então vamos ver aí, como é que vai ficar, né? Isso aqui eu tenho que agitar, meter por aqui por dentro, sobrar ela por aqui, botar um plástico, meter ela e botar um peso em cima. Eu vou fazer esse serviço, sem gravar, por causa que o risco de eu tirar a tensão grande, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar depois, tá bom? Aí, eu botei a espuma expansiva, né? Agora eu tô preparando essa lixa aqui, pra cortar ela, que é pra poder dar o grau, que a espuma expansiva, ela leva um tempo pra secar, mas ela fica meia torta, né? Porque como eu botei o plástico aqui, ela não secou no plástico, eu tive que secar, tirar o plástico, né? Então quando eu tirou, ficou assim, aí eu vou ter que cortar ela aqui ó, a tela acamar certinho aqui, pra eu poder concluir o console, né? Mas tá ficando bom, aqui ó, aqui já é o buraco do controle, pra eu botar e tirar o fio na hora que eu precisar, e aqui ó, tá ficando bom, bora ver, né? Aqui um pouco eu vou mostrar mais detalhe, até finalizar. Pronto, tá pronto aqui ó, todo certinho, só falta parafusar, e eu botei esse acrílico em cima, que aqui tá na antena, e botei esse acrílico aqui pra diminuir e diminuir a incidência do sol, né? Espero que não danifique, mas é um risco que eu vou ter que correr, né? Aí agora eu só vou dar o acabamento e botar. Tá aqui ó, a parte da frente eu dei essa torturazinha aqui no acrílico, que é pra ela poder entrar o vento, o ar na estrada subir, né? Aí ó, agora eu vou parafusar ela todinha, e vou botar lá. Se eu precisar tirar, aí eu só desparafuso e tiro. Mas tá aí ó, bora ver, né? Ela deu três centímetros na verdade, né? Três centímetros, menos do que os dois dedos na altura, e já embuti ela aqui dentro. Pronto gente, agora já é definitivo. Botei esse, essa fita aqui, né? Esse produto aqui, que eu esqueço não, esse aqui é tipo um isoporzinho, uma emborrachada, né? Botei aqui, pra ela poder manter a distanciazinha. Fiz essa placa de acrílico, ó. E fiz, dei essa curva nela pra jogar o vento fora, ó. Tá? E ela vai aqui. Aí... Botei... Seis... Doze... Que vai dezoito parafuso de vinte milímetros, né? De vinte. Então, vou começar agora parafusar. Agora já é definitivo, né? Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Aqui ó. Pronto. Firmado. Firmou aqui. Perfeito. Esse emborrachado vai servir para não cair água dentro, né? Não é que a antena não possa cair água. É porque se cair, vai cair no salão do outro, né? No motorhome. Que eu ainda vou... Depois que eu testar tudo, eu vou ainda dar o acabamento, né? Pintar tudinho. Mas só depois que tiver funcionando. Isso vai ficar por... Depois que eu usar uns dias, aí vai ficar pra eu poder ver como... Vou tirar esse acrílico, né? Pinto, tiro a antena, pinto e depois eu botei o de novo. Esse acrílico... É um acrílico fumeiro. Que eu pesquisei e vi em muitas antenas e eles não usam ele. Esse acrílico fumei que é por causa da incidência do sol. Se eu botasse o transparente, poderia, mas... Ficaria muito quente. Ele já... É... Capacita o sol e ele já dá uma... Uma coisa no sol, né? Como se fosse um vidro, isso aí é assim não. Fumei ele pra tirar um pouco da... Quintura, né? Então, por isso que eu optei por ele. Aqui, pelo certo... Não é pra entrar... Nada de chuva aqui. Ele tá todo com o PU embaixo, esse PU branco aí. Esse PU branco que eu comprei é do... De blindex, de botar em pista de banheiro mesmo. Aí, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo, feitinho. Tá aqui, ó. Minha Starlink, pronta aqui, ó. O show do meu... É o que fiz não, mas ficou boa, ficou. E aqui tá, aqui onde eu vou por dentro. Eu vou botar o fio e fazer uma passagezinha dela pra tirar ela por aqui, por algum canto. Tá bom? Aí, o vídeo do case, né? Eles chamam o case da Starlink, ó. Ficou muito top. Pra mim ficou excelente. Aí, se você gostou... Curte, compartilha. Se não gostou, eu falo porque não gostou. E... Fala que não gostou, assim. E... Compartilha, eu falo porque não gostou também. Tá bom? Tá bom? Então, mais uma conquista aqui da nosso... É... Motorhome Rodione. É... 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 Obrigado.